Seja muito bem-vindo ao Enfoco. Paulo Núncio foi elevado de responsabilidades no caso da lista VIP. A Inspeção Geral de Finanças atribui a culpa aos dirigentes e aos trabalhadores da Autoridade Tributária e pede a instauração de processos disciplinares. Terminado o inquérito de averiguação, a Inspeção Geral de Finanças confirma que existiu uma lista VIP do fisco e não poupa críticas a dirigentes e funcionários da Autoridade Tributária. Os inspectores recomendam ainda que os envolvidos sejam alvo de processos disciplinares. Entre todos os nomes apontados como possíveis responsáveis, só Paulo Núncio é elevado de qualquer responsabilidade neste caso. A Inspeção Geral de Finanças diz que não há qualquer indício de uma instrução da tutela para a criação da lista e afirma que Núncio não sabia da existência da alarmística. O documento expõe ainda António Brigas Afonso quando considera que o ex-diretor-geral da Autoridade Tributária prestou uma informação deficiente e sem consistência com a realidade dos fatos. O relatório chega ao Parlamento com um despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em anexo. Paulo Núncio entregou um plano de ação com medidas concretas que terá de ser apresentado até 19 de junho e deu aval para que sejam instaurados processos aos trabalhadores das finanças. O Executivo quer ainda que o novo plano de ação seja objeto de auditorias frequentes por parte da Inspeção Geral, no que toca à segurança informática e à proteção do sigilo fiscal dos contribuintes. Nuna encarnação, Eduardo Cabrita e Raul Almeida são os convidados deste Enfoco. Muito boa tarde a todos. Eduardo Cabrita, começava por si. As conclusões deste relatório da Inspeção Geral de Finanças parece indicar que não havia um conhecimento da parte do secretário de Estado daquilo que era a existência desta lista VIP. Está arrumado o caso ou não? Bem, antes de mais, vamos lá ver. Eu tenho aqui uma declaração de interesses, a questão nunca foi aqui suscitada. Eu sou, por quadro de origem, inspetor de finanças superior do quadro da Inspeção Geral de Finanças, onde não estou há longos anos. Segundo, e portanto, a Inspeção Geral de Finanças é a entidade máxima do chamado sistema de controle interno, isto é um sistema de controle interno, não há administração pública, num plano transversal relativamente às inspeções sectoriais que existem nos vários ministérios. Há vários planos de análise nessa matéria que têm a ver com, disse-o aliás uma vez que discutimos aqui o tema, responsabilidade administrativa, responsabilidade política, responsabilidade criminal. A única dessas áreas que a Inspeção Geral de Finanças terá poderes institucionais para apreciar é a responsabilidade administrativa. No plano da responsabilidade administrativa, apurou um conjunto de factos que terão de ser sujeitos a contraditório relativamente às pessoas envolvidas, na medida em que possam dar lugar designadamente a processos disciplinares, que são aliás propostos e que terão, caso se prosigam, caso essa proposta seja acolhida, terão o seu desenvolvimento, com naturalmente direito de defesa, mas de facto aponta um conjunto de situações administrativamente graves. Naquilo que provavelmente, e a sua pergunta indicia, em matéria de responsabilidade criminal, é a Procuradoria Geral da República que a está a apurar, foi aberto inquérito, na sequência, foi aliás a primeira vez que foi aberto um inquérito de crime por deliberação e com base nas atas de uma comissão parlamentar que não de inquérito, portanto aguardamos com serenidade que a eventual responsabilidade criminal, seja de quem for, venha a ser apurada. No plano da responsabilidade política, sabe, aqui há uns meses tinha sido colocada uma hipótese que é assim, o secretário de Estado ou é responsável ou não existe. E portanto, manifestamente, ainda não temos todos os dados que nos permitam concluir, mas em qualquer dos casos a sua inexistência no governo face aos factos relativamente à entidade sobre sua tutela de maior complexidade, enfim, não tem muitas mais, aliás, um secretário de Estado de Assuntos Fiscais, e já é muito, não é? O trabalho que terá com a gestão, enfim, com a responsabilidade política sob a autoridade tributária prova que já há muito tempo que perdeu as condições que lhe permitam, e não existe, aliás, isso é óbvio, isso é óbvio de tudo, da sucessão de questões, mas, portanto, há planos, há um plano em que houve avanço no apuramento da responsabilidade, há dois outros planos, um cabe ao debate político, o terceiro cabe à Procuradoria-Geral da República, esperamos por isso. Olá, Almeida, muito boa tarde. As conclusões mostram algumas coisas, nomeadamente, e também apontado o resto pelo vice-primeiro-ministro, que há questões que são precisas de resolver no funcionamento da autoridade tributária, de forma a que todos os contribuintes estejam protegidos. Este caso acabou por ter esse efeito de minar aqui a confiança numa instituição que, de alguma forma, parecia estar mais ou menos salvaguardada. Sim, antes de mais, boa tarde. Obviamente que há um dano de confiança provocado por este episódio da lista VIP, em relação à autoridade tributária, mas, por outro lado, ainda bem, ainda bem que aconteceu, que se soube, que se parou, chegou-se agora à conclusão que isto foi um procedimento em teste com uma responsabilidade muito definida e muito bem atribuída. De facto, a Inspeção-Geral de Finanças chega aqui ao apuramento sobre a responsabilidade administrativa e chega à conclusão, como nós sempre defendemos que Paulo Nunes não tem qualquer responsabilidade administrativa administrativa nem conhecimento. Portanto, quem estiver de boa fé e quem quiser ver as coisas de boa fé e sem com isto tentar sublimar seja que aspecto for, sabe que quem não tem conhecimento, quem não tem responsabilidade administrativa, não pode ter, por consequência, responsabilidade política, muito menos responsabilidade criminal. É bom que se apurem tanto umas quanto outras. Esta é uma matéria administrativa e não política, sempre o dissemos. Agora, dizer uma coisa muito... que nos parece importante. O que daqui resulta? E para vermos até a decalagem administrativa, Brigas Afonso, quando informa o secretário de Estado, Paulo Núncio, que informa, por sua vez, o Primeiro-Ministro, reconhece que a informação que tem da parte daqueles que tutela administrativamente, que é uma informação de negação de existência do plano. E sabe, entretanto, vem a descobrir em 4 ou 5 dias que existia e dá nova informação corretiva e assume as responsabilidades administrativas disso. Portanto, quanto a responsabilidades políticas, estamos conversados. Agora, há aqui um ponto importante, que é, os portugueses não sabiam como estava a funcionar em muitos aspectos a autoridade tributária. Esta inspeção tem aqui um ponto muito importante que me parece relevante, se quisermos sair desta espuma da demagogia política, que é o seguinte, veio-se a saber que havia, por exemplo, empresas que prestavam serviços informáticos, que tinham acesso indivíduo a dados dos contribuintes, veio-se a saber que havia uma purosidade do sistema e uma vulnerabilidade que não nos podia deixar descansados. E eu prefiro que se saiba e que se corrija do que haver uma falsa confiança em que nós confiamos por ignorância. Portanto, nesse aspecto, sabemos o que se passa neste momento, o relatório da IGF é claro, e sabemos que até 19 de junho, por exigência do secretário de Estado Paulo Núcio, aqui sim entra perante o conhecimento a responsabilidade política, foi pedido à autoridade tributária, à nova diretora, que promova um conjunto de medidas, que as apresente, tanto a nascente como a juzante de todo o processo, que proponha procedimentos, que proponha verificações, que proponha métodos de segurança e que aí, a seguir a este escrutínio e a uma decisão política, aí sim do secretário de Estado Paulo Núcio, não nenhuma situação herdada de governos anteriores, aí sim com responsabilidade política de Paulo Núcio, nós possamos estar todos mais seguros, num processo mais transparente e saber que todos os contribuintes, sem exceção, sem discriminação, têm os seus dados protegidos quando os entregam às finanças de Portugal. Muito boa tarde também, mas de alguma forma, na altura em que este caso veio a público, notou-se de alguma fragilidade na qual era a relação da Ministra das Finanças com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núcio, essa ferida também já terá sarado? Não, eu acho que a ferida da suspeição é que sarou finalmente e definitivamente, porque a oposição usava muito essa ideia que havia uma suspeita profunda sobre o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e veio-se a provar que nada disso aconteceu, que a pessoa em casa não sabia de nada, que o Sr. Primeiro-Ministro não sabia de nada, como afirmou várias vezes no Parlamento, e por isso a oposição, em vez de se entreter com outras coisas mais profícuas para o país, entretinha-se com uma suspeição permanente sobre um secretário de Estado. E é evidente que essa suspeição, em alguns elementos da oposição, ainda não ficaram contentes com esta avaliação e com isto que aconteceu, com aquilo que nós conhecemos do relatório. Ainda não ficaram perfeitamente convencidos, mas enfim, mas eu estou perfeitamente convencido. E devo dizer o seguinte, aquelas críticas que o Eduardo Cabrita fez ao secretário de Estado, ainda agora, são completamente sem sentido nenhum, por uma razão simples. Este secretário de Estado é um dos grandes responsáveis para o combate à fraude e à evasão fiscal. É um dos grandes responsáveis para o aumento da receita, não falando na questão do aumento do imposto, mas um dos grandes responsáveis para a mudança total daquilo que é o sistema fiscal em Portugal. Talvez por isso não gostem dele. E por isso, daí, eu só tenho a dizer bem deste secretário de Estado, porque de facto é um bom secretário de Estado, não tenho nenhum problema nisso, porque acho que as pessoas têm um trabalho meritório e que é apresentável e que é concretizado em números, aliás, que era um dos nossos principais problemas, era não haver aqui, haver muita gente que não pagava impostos, porque fugia, porque nós todos sabíamos disso em vários setores das atividades. Esta malha apertou, esta malha hoje é muito mais efetiva e seguramente à custa de uma cobrança maior, não é da aumento de impostos que eu estou a falar, mas de uma cobrança maior e demais. Essa relação criada com os contribuintes, por exemplo, o anterior diretor da autoridade tributária falava nisso, José de Pereira. Não estou a dizer excessiva, pode haver um caso ou outro, sempre que nós já ouvimos falar que poderemos achar que obviamente há sucesso, mas não é isso, quer dizer, eu acho que os portugueses devem sentir-se representados neste sistema e perceber que toda a gente paga impostos e que não há uma quantidade de gente que foge dos impostos. Isso para nós é bom, porque obviamente que assim permite que de hoje para amanhã deixem os impostos, havendo maior cobrança fiscal, quer dizer, tudo isso é importante para o sistema e para a confiança dos portugueses e para a igualdade dos portugueses, como é evidente. Deixem-me introduzir outro tema na nossa agenda de hoje, o tema das pensões. O governo desafiou o Partido Socialista para um consenso sobre as pensões na encarnação, mas a verdade é que ainda não se conhecem as propostas do governo em matéria de pensões, pelo menos se não forem estas que foram apresentadas pelo Ministro das Finanças no fim de semana. E portanto faz sentido estar a pedir um consenso numa matéria em que o governo, ainda não clarificou qual é a sua posição. Eu relevo que o Sr. Primeiro-Ministro, no ano passado, aliás, não como Primeiro-Ministro, mas até como líder do partido, em agosto do ano passado, disse que não faria mais nenhuma reforma da Segurança Social, até a concretização das eleições, a não ser que o Partido Socialista quisesse vir a terreno e falar, agora que já tem propostas sobre a Segurança Social, as tais que dão um rumo de 14 mil milhões na Segurança Social, porque resolvem tirar dinheiro à Segurança Social, desistir até a SU, e depois esperam que haja uma concretização de empregos de 300 mil nos próximos três anos, há Engenheiro Sócrates, aliás, no dobro daquilo que era o prometido pelo Engenheiro Sócrates, de repente tudo muda e a economia pulsa de outra maneira, e há conta da criação de emprego, resolve-se o problema da Segurança Social. É assim, é este espírito de fé do Partido Socialista, desta irresponsabilidade latente e permanente do Partido Socialista. Mas tem o mérito de já haver propostas, coisa que não existe do lado da delegação. Tem o mérito de pensar que tudo se resolve com milagres, que a economia puxa por si e que a economia resolve o problema. Eu lembro-se, perfeitamente, eu tenho aqui um quadrinho que ainda hoje foi citado no Parlamento, que, por exemplo, mesmo com as reformas do Ministro Vieira da Silva, que na altura previa níveis de desemprego de 7% e que, obviamente, nos próximos anos esses níveis não vão acontecer e que, de repente, explodiram para 17,7% e agora estão na casa dos 13%. Aliás, isso é um dos grandes fatores também do desequilíbrio da Segurança Social, não é só, mas também, mesmo, por exemplo, em 2007 nós tínhamos um número negativo de 135 milhões de euros. Nós temos sinalizado agora um número para resolver de 600 milhões de euros para o ano que está em curso e é esse número que vale a pena refletir sobre isso. Por isso, se o Partido Socialista quiser subir para o lado, não perceber que há um problema na questão da Segurança Social, muito bem, continua no seu caminho e fará o seu caminho. O que nós dizemos é que sinalizemos isto, mas dizemos mais, que, de facto, nós sozinhos não vamos fazer nada, vamos concluir. Ainda hoje a Sra. Ministra garantiu por várias vezes no Parlamento que não está em cima o corte das pensões. Foi isto que garantiu no formulário para quem quis ouvir. Obviamente, o Partido Socialista, se calhar, ou não ouviu estas partes, mas nós ouvimos bem o que é que aconteceu hoje no formulário. Olá, Almeida. A verdade é que a Ministra das Finanças disse no fim de semana que havia um problema para resolver de segurança social, de sustentabilidade, o número está identificado, 600 milhões, e veio até dizer que a maneira justa de o fazer era cortando pensões a todos e não apenas aos atuais pensionistas. É verdade que hoje disse uma coisa diferente no Parlamento, mas foram aqui duas mensagens diferentes. Tanto mais que, às declarações do fim de semana, o Ministro Pedro Mota Soares veio reagir dizendo que não estava nada em estudo. E Pedro Mota Soares foi o ausente no debate desta tarde no Parlamento. Isto significa que há aqui uma dessintonia nos parceiros da coligação relativamente a esta matéria. Não, de todo. Aliás, houve uma convergência. O que a senhora ministra diz e aquilo que é dito no encontro da juventude social-democrata em Alvar é dito como uma possível solução teórica para um problema. A primeira parte daquilo que a senhora ministra diz é verdade e concordo perfeitamente com Nuna Encarnação, portanto, há um problema. Assobiar para o lado, fingir que não há, ou pior do que fingir que não há, é dizer até há, mas nós temos uma solução milagrosa. E não há soluções milagrosas. Não há esta expectativa de um crescimento que é impossível desistir, de um índice de desemprego que infelizmente não é possível atingir e propormo-nos a obter um resultado com base ou falseando as premissas. Portanto, isso é de uma desunosidade profunda e é enganar os portugueses numa coisa essencial como as pensões. As pessoas que estão tanto a contribuir como aquelas que estão em idade de reforma precisam de segurança e previsibilidade. E nesse sentido, é a única crítica que eu faço à senhora ministra, é que quando levanta uma hipótese teórica que não está equacionada, que não está em cima da mesa, mas está a falar com a juventude e está a falar de várias possibilidades teóricas, hipotéticas para a solução de um problema, não ter cuidado da questão da eventual presença de órgãos de comunicação na sala e do alarmismo que, aproveitada e descontextualizada esta afirmação, pode criar junto daqueles que temos que ter o maior cuidado com a sua serenidade. Portanto, dito isto e dito muito claramente que há aqui um aproveitamento político descontextualizando devido ao tempo que estamos, é verdade. Agora, o que eu digo é o seguinte, a oposição, sabemos que estamos a caminho de eleições, a oposição sabe perfeitamente, mas perfeitamente, o contexto, o meio, aquilo que a senhora ministra quis exatamente dizer. Há uma coisa... O fato de não ter apresentado propostas dá todo o espaço aqui à oposição. Não, não, Alexandre, há aqui uma coisa que é essencial, nós não podemos estar a ser criticados por fazer e por não fazer ao mesmo tempo. O que é que acontece? O governo tem uma vontade clara, o primeiro-ministro já o disse, o vice-primeiro-ministro já o disse, o ministro da Segurança Social já o disse, de negociar com o PS e não é uma vontade só. Mas há um plano de coligação ou não? Não, porque não se parte, não se parte seriamente para uma negociação com um plano pré-definido. Ou se parte com abertura, ou se parte com espírito aberto para ouvir o parceiro que se convida para essa coligação alargada em relação à Segurança Social. Ou então, nós não podemos ser acusados, não, não têm um programa e querem negociar. Porque se tivéssemos, se tivermos, se tivermos um programa, o Partido Socialista vai dizer isto é mais uma encenação, eles já têm o programa feito, querem arrastar o Partido Socialista para um programa que é o deles e estão a fazer uma encenação pública. O governo não está a fazer essa encenação pública, não vai dar aso ao Partido Socialista a dizer isso. O governo tem uma certeza. Há um problema em Portugal, que são os 600 milhões da Segurança Social. Esse problema tem que ser resolvido com soluções objetivas, realistas e que garantam a sustentabilidade do sistema. O governo, os partidos que apoiam o governo, querem manter a serenidade, a previsibilidade e a segurança dos pensionistas. E não admitem manipulações de informação, porque hipóteses, qualquer académico pode criar e pode ter a liberdade e deve ter a liberdade de admitir as hipóteses que entenderam. E nesse contexto não deve ser descontextualizado e, acima de tudo, os reformados, os pensionistas, os contribuintes, merecem mais respeito quando se faz essa manipulação. Eduardo Cabrita, há alguns economistas que têm olhado para estes números relativamente ao projeto-programa do Partido Socialista, de facto, com algumas dúvidas sobre se a receita que está a ser pensada para a sustentabilidade do sistema, é uma receita que chega por conta demasiado com o cenário de crescimento que pode não acontecer. Estamos entre aquilo que se conhece das propostas do governo, primeiro essa ideia de que é preciso cortar as preparações e pagamento e agora já não, é uma medida que não existe e propostas de realistas do lado do Partido Socialista, nenhum dos lados está a conseguir resolver o problema. Bom, o governo, nesta matéria, temos um debate aliás estranho. Aliás, hoje temos aqui dois alinhamentos muito curiosos que provam o estado de degradação em que estamos, temos um secretário de Estado que é festejado por ter sido banana durante longos meses, não existe, e temos aqui uma polémica que também é uma polémica estranha, porque a senhora ministra limitou-se a dizer aquilo que está preto no branco, é aliás a única coisa inovadora que está no programa de estabilidade, o governo insiste, a única coisa, a única fórmula que tem são as fórmulas inconstitucionais que tentou usar durante quatro anos e o que tem clarinho no programa de estabilidade é que quer cortar 600 milhões de euros nas pensões em pagamento. E o que disse em OVAR, eu julguei aliás que o Raul Almeida, que conhece bem OVAR, melhor que nós, poderia ter lá estado, o que disse em OVAR foi claríssimo quanto a isso. O Partido Socialista, quanto a esta matéria, tem propostas claras, não há nada para discutir relativamente àquilo que... Nem se são suficientes ou não para resolver um problema? Não, 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 as propostas do Partido Socialista estão em discussão, a direita é que não tem proposta nenhuma, a não ser a ideia... Não, 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 a proposta é que reagem a essa posição que não são suficientes para resolver o buraco. Repara aqui, vamos lá, qual buraco? Essa conversa de mineiro é que não tem sentido nenhum, repara. O que nós temos aqui... A gente tem sempre uma palavra simpática. Não, banana, banana... do Bananeiro. Repara aqui o seguinte, repara aqui o seguinte, repara aqui, repara aqui, a Ministra falou verdade, disse exatamente aquilo que está no programa de estabilidade, aliás, a única coisa inovadora do programa de estabilidade. 600 milhões de euros de cortes nas pensões, reduções das pensões existentes. Isso é mentira. E nem sequer sabem como é que vão fazer. Bom, nós vamos ter eleições, isso é para o ano, o Partido Socialista tem propostas sobre esta matéria que passam relativamente à segurança social por uma diversificação das fontes de financiamento e em que a redução da TSU das empresas decorrerá daquilo que corresponder à atribuição ao sistema de segurança social, de outras formas, de fontes de financiamento, signadamente a criação de um IRC social, o imposto, as receitas do imposto sucessório e a nova, e a nova, e a nova, do conjunto desta, mas há uma correlação entre uma coisa e outra, nós não prometemos, não, uma correlação entre as três novas receitas e a terceira receita que é uma penalização das empresas que recorram basicamente a trabalho precário. Isso é o que, isso é o que está em causa e há aqui uma, aí não há uma redução de receita. Há aí, há atribuição... E mais emprego, provavelmente, há uma atribuição... Não, não tem, não leio, convim a ler. Essa medida não tem a ver, essa medida não tem a ver sequer com criação de emprego. Aquilo que tem a ver com... Não tem a ver com criação de desemprego. Não, não, não tem a ver com criação de emprego. Não está lá escrito, se quer, esse é o objetivo. Eu sei que a vossa única solução são medidas inconstitucionais, em matéria de, nesta matéria, são necessários, de facto, consensos de longo prazo. Nesta matéria, como na política... Ah, bom, aí estamos a acordo. Como na política... Aí estamos a acordo. Vá lá. Como na... Bom, em que passa por coisas como o consenso, designadamente, obviamente, é no quadro da ordem constitucional em matéria. Aliás, de consenso, o que é um bocadinho estranho nesta altura, é como é que se insiste na privatização irresponsável da TAP sem consenso nenhum... Voltamos, eu estava a perceber qual é a urgência de ser o Partido Socialista a privatizar a TAP. Ou como é que... Ou que gostaria aqui que os meus colegas se pronunciassem sobre aquilo que entendem que deve ser um entendimento alargado sobre a designação do Governador do Banco de Portugal. Porque isso são matérias que estão na agenda neste momento. Temos também há. Sobre os consensos... Indicado o Governador desde há 15 anos atrás. Sobre os consensos... Sobre os consensos... Sobre os consensos depois de outubro... Uma vez mais este... Já vão ter. Sobre os consensos... Como os consensos depois de outubro, cá estaremos para os fazer com os portugueses... Não querem retirar o erro de constância e o Governador ainda não chega. Com os portugueses... Agora, 600 milhões de contas. Isso é valor seguro. Querem ajuda para não retirar o erro de constância. Obrigada pela presença e o enfoco que hoje fica por aqui.